Eu e eu mesma não vamos colaborar Eu e eu mesmo não nos damos bem Eu e eu mesma já podemos nos separar Isso está errado, solução não tem Nós duas juntas aqui, eu tenho que admitir Fico muito satisfeito e feliz sem mim Já tentei me conter, agora eu vou resolver Já deu, chegamos ao fim Daqui pra frente podemos ter paz Levar a vida sem problemas e sem disputar Dessa maneira podemos ser livres Pois então, passe bem, mas em outro lugar Sei de mim mesma, não quero mais, eu não Sei de mim mesma, não quero mais, eu não Eu e eu mesma não nos damos bem Eu e eu não Eu e eu e eu